Pois é, e mais um carro roubado foi recuperado pelos policiais militares aqui do 8º Batalhão de Polícia Militar na tarde de ontem. Dessa vez, esta caminhonete que você vai vendo nas imagens, ela foi recuperada em um assentamento em Santa Cruz do Monte Castelo. De acordo com informações da PM, em continuação à Operação Horus, que faz parte do programa Guardiões das Fronteiras, a equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar deslocou-se então até o assentamento 17 de abril, que fica na rodoviária na saída de Santa Cruz do Monte Castelo, onde, segundo informações, havia uma caminhonete, essa triton branca, que estaria em um sítio de forma irregular. A nossa equipe conversou com um dos policiais que realizaram a apreensão desta caminhonete, que contam os detalhes de como aconteceu. A gente recebeu uma denúncia de um possível veículo roubado num assentamento na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo. A gente deslocou até o local e fez contato com alguns moradores que, num princípio, disseram não saber a propriedade daquele veículo. Então, a gente, com o apoio da equipe Choque Canil de Maringá, realizou as buscas do local com a autorização dos moradores. E a gente acabou, através de um módulo, descobrindo que o veículo era roubado. Na sequência, a gente, em conversa com o pessoal mesmo lá do sítio, acabou recebendo a informação que o proprietário da caminhonete trabalhava em Porto Rico, numa marina. Ele foi contactado, se dispôs a comparecer à delegacia de Loanda, para prestar esclarecimento sobre os fatos. Durante as buscas também no sítio, a gente acabou encontrando munições e também duas armas de fogo. E todo esse material apreendido aí foi encaminhado para a delegacia de Loanda, onde os dois autores aí, tanto o que trabalhava em Porto Rico, como o senhor que estava lá no sítio, acabaram sendo atuados aí por porte ilegal de arma de fogo e na questão da receptação do veículo roubado. O rapaz ainda confessou aos policiais que receberia a quantia de R$ 500,00 para guardar essa caminhonete na propriedade rural da tia. De acordo com ele, ele tem passagens pela polícia por comprar produtos de roubo e também por contrabando. Ele foi entregue à delegacia e agora vai ter que arcar com as consequências e estará, então, à disposição da justiça.